Fala meus queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Algumas pessoas me perguntam se vale a pena adquirir um smartphone que tem um MFC E galera, se você precisa realizar tarefas por contato, tipo pagamento por aproximação Você quer encostar o seu smartphone ali na maquininha pra você poder fazer um pagamento Às vezes você precisa ter uma autorização, liberar uma porta pra abrir, por exemplo Encostando o seu smartphone, pode ser que vale muito a pena pra você, tá bom? Nem todo mundo utiliza essa tecnologia, nem pra todo mundo isso é importante Mas é uma tecnologia muito legal Eu já cheguei a estudar bastante também sobre RFID Por exemplo, que é um sistema que você utiliza no pedágio Quando você não faz o pagamento ali no guichê do pedágio, você passa direto Não é por aproximação, mas é por você estar no lugar que acontece essa transmissão de dados Então assim, você ter o MFC é uma coisa essencial, é super importante Cara, não é a coisa mais importante no smartphone pra todo mundo O MFC também é utilizado em cartão de ônibus, por exemplo Quando você aproxima da maquininha pra poder pagar Alguns cartões de débito e de crédito Você também tem MFC, onde você pode aproximar pra fazer o pagamento Então assim, é uma coisa que só pra pessoas que utilizam essa função Vão sentir a necessidade, vão sentir muita falta se o smartphone não tiver Mas agora, se o modelo de smartphone que você está observando Tem tudo que você quer Não tem um MFC Mas você não utiliza essa aproximação Fica tranquilo Eu acho que um MFC não é algo que é super decisivo Não é algo que você vai sentir falta Se caso hoje você não utiliza esse tipo de tecnologia e tudo mais Eu vou deixar o link de um smartphone muito legal que possui NFC Que tem um custo-benefício muito bom Boas câmeras, boa tela e boa bateria aí na descrição Quem quiser dar uma acessada, dar uma conferida pra poder saber um pouquinho mais Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também Se você tiver algum tipo de dúvida sobre NFC Deixa aqui nos comentários e eu volto aqui e respondo todos vocês, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo do canal Valeu!